Bom, bem-vindos então à cesta de partilha. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tô aí, acho que há um mês, mais ou menos, conduzindo essa cesta de partilha e trazendo vários convidados para a gente partilhar alguns temas. Então, o tema de hoje nada mais é do que o propósito de vida. E para esse tema super especial, eu tenho a honra de convidar hoje a Gabi para falar um pouquinho aí da experiência que ela tem, da jornada dela e para a gente trazer para vocês essa experiência. Hoje a gente vai pedir para que vocês, se tiverem dúvidas e todos, coloquem no chat as dúvidas que a gente vai dar a nossa aula, vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Então, sentiu alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, o chat tá aí. A Andréia e a Celina fazem parte da equipe, então elas vão ficar monitorando, vão ficar falando para vocês. Então, vou falar, antes de apresentar a Gabi, vou falar para a Andréia, dá um oizinho. Vai lá, Adé! Boa noite a todos, a todas. E vamos que vamos! Bem-vinda, Adé! Gratidão por estar aí ao meu lado. E a querida Maria Celina, dá um oizinho para todo mundo. Abre seu áudio, Mã. Boa noite, pessoal. Prazer, quem eu ainda não conheço, sejam todos bem-vindas. Muito bom, ótimo. Bem-vindo, então, Cel. Obrigada também por estar ao nosso lado, hein. Então, a Gabi, eu tive a honra de conhecer o trabalho dela, antes dela. E foi bem interessante, porque a Gabi, eu conheci, ela vai falar um pouquinho, mas a Gabi, ela fabrica os nossos queridos aromatizadores com floral, a Bom Coração, veio dela. Então, ela tem toda uma história envolvida nessa marca. E eu conheci ela através dos florais de São Germão da Thalita. Eu estava usando um dos aromatizadores no meu processo de criação e tudo. E aí, eu falei, nossa, tá, quem que faz esses aromas? Quem que é? Aí, ela falou, ah, é uma moça lá do Rio. E aí, passou. Aí, um mês depois, nós duas fomos para o Pratish, né, para o curso. E aí, eu conheci essa mulher guerreira. Então, eu tive a possibilidade de estar ao lado dela. Então, Gabi, muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite. E vou pedir agora, vou pedir para que você se apresente para o pessoal. Bem-vinda, Gabi. Abre seu áudio. Olá, boa noite. Gratidão a cada um de vocês nessa noite de hoje. Um dia lindo, dia de Santa Rita. Eu sou a idealizadora da Bom Coração, como a Camila falou. Foi uma jornada para chegar até aqui. Sou mestre Pratish, né, dos Florais de Saint-Germain. Era uma terapeuta, reiki master, terapeuta da tigela tibetana. Na verdade, tudo começou por conta dessas técnicas, desses cursos. Eu queria, acabei colocando no produto todas essas técnicas. Então, hoje eu atuo como terapeuta integrativa e cuido da Bom Coração também. Ok, Gabi, super bem-vinda. Então, como já é de costume, a gente trabalha muito nesses grupos de cesta, as meditações e as orações. Então, eu vou convidar a Gabi agora para fazer a nossa oração de abertura, para fazer a nossa entrega aqui para esse processo. Então, Gabi, com você, meu amor, desbloqueia seu som de novo. Nesse momento, eu gostaria de pedir a vocês que vocês possam fechar os seus olhos, para se conectar com o coração. Quando a gente fecha os olhos, né, para o externo, a gente acaba sentindo mais. Levando a atenção para a respiração, para esse momento presente. Eu vou compartilhar com vocês, trazer uma oração que eu gosto muito, que eu classifico como a oração do serviço. Senhor, eu te ofereço o meu coração, para que ele esteja cada vez mais cheio de amor e luz por ti e por todas as tuas criaturas. Eu te ofereço a minha mente, meus pensamentos, para que tu estejas sempre presente neles. Eu te ofereço as minhas mãos, para que elas sempre trabalhem para ti. Eu te ofereço a minha alma, para que ela esteja sempre junto a ti. Senhor, eu me ofereço por inteiro a ti, como instrumento para o teu trabalho e para a tua presença. Ok, então foi uma oração de momento presente. Então, que assim seja a todos nós. E é uma ótima oração para a gente introduzir esse tema. Então, hoje o tema traz o propósito de vida. Quantos de nós não pensaram no que a gente está fazendo aqui? O que é a minha vida? Como é que eu vou? Para onde eu vou? Quais são os setores da minha vida que eu vou trabalhar? Que eu preciso trabalhar? Quem já pensou sobre isso? E quem já, em algum momento, se sentiu perdido? Se sentiu sem rumo? Se sentiu sozinho? E a boa notícia é que é um caminho solitário mesmo. Mas que é solitário a nível humano. Porque a espiritualidade nos rege, ela está aí ao nosso lado. Então, Gabi, fala para mim aqui e para o pessoal que está assistindo, o que é para você o propósito de vida? Então, pode falar aí para a gente. Meu propósito de vida é estar plena comigo mesma. É feliz, é estar feliz em cada etapa da jornada. É servir a Deus que está dentro de mim, me tornando inteira em cada momento. É uma busca, viver aqui nesse planeta, é uma linda oportunidade. É uma experiência fantástica. Mas nem todo momento tem coisas boas. Nós temos os nossos desafios. Mas aí é que está. São experiências repletas de ensinamentos, de aprendizados. Se soubermos olhar para isso, com o olhar de que o que eu posso aprender com essa dificuldade, com esse problema que está se apresentando, a gente consegue transpor, transcender. E com isso a gente vai se aproximando cada vez mais da nossa essência. A gente vai tirando esses véus da ilusão que nos atrapalham. A gente esquece que somos seres divinos, somos eternos e que estamos vivendo uma experiência material, temporária e que faz parte da nossa evolução. Eu acredito que pedimos para estar aqui, pedimos por essa experiência. E às vezes a gente esquece mesmo. É um plano de Deus esquecer, para que a gente possa viver intensamente cada experiência. Mas a cada etapa do caminho, a cada etapa da jornada, a gente vai se lembrando de quem a gente é. Então é um caminho para dentro. Então o meu propósito de vida é caminhar para dentro. É caminhar para dentro de mim mesma. E viver de maneira mais leve. Procurar ser mais leve, mais fluida, mais presente. Não me preocupar tanto, não deixar tanto a minha mente no controle. É estar mais conectada com Deus, com o divino. E viver um dia de cada vez. Ok, é isso aí. Para a gente contextualizar o que a Gabi trouxe. Então, para a gente não entrar no contexto religioso, a gente tem um princípio inteligente. Que muita gente vai chamar de Deus e vai dar vários nomes para esse princípio inteligente. Mas vamos aqui colocar como energia criadora. Essa energia criadora, uma vez que a gente é concebido, a gente ganha uma essência, uma alma. Algo de Deus dentro de cada um de nós. E quando a gente nasce, que a gente dá o nosso primeiro choro. E a gente tem a conexão com o ambiente. A gente ganha a personalidade. E aí, unida, essência e personalidade, nós somos um ser. Um ser único que vai iniciar a sua busca e a sua jornada. Durante a vida, a gente tem tanto coisas boas que acontecem como coisas ruins. As coisas ruins são os nossos desafios. E as coisas boas são aquelas coisas que vão levar a gente para estar e receber o que a gente merece. Quando a gente pensa em propósito de vida, quando a gente pensa em missão de vida, a Gabi trouxe muito ao conceito dela. Ela trouxe um conceito trabalhado. Ela trouxe um conceito que o tempo todo, né, Gata? Está em construção. Então, o tempo todo está assim. Gabi, conta para eles como é que foi a sua história. Como é que você chegou a esse propósito de vida definido? Você já nasceu assim? Você foi se desenvolvendo? Compartilha com a gente aqui para a gente poder passar adiante. Abre seu som, Gata. Abre de novo. Agora foi. Eu sempre fui uma buscadora. Sempre fui uma inquieta. Sempre gostei de estudar. Sempre gostei de buscar. Mas, assim, eu lembro que quando tudo começou, foi quando eu comecei a me deparar com algumas questões que me incomodavam. Eu tinha, às vezes, complexo de rejeição. Eu senti algumas coisas e aí comecei a buscar terapias. Comecei a buscar ajuda. Por que eu sentia isso? Da onde vinha esse sentimento? Essa é a parte mais... Da parte emocional. Da onde vinha tudo isso? Aí eu fui nessas buscas, na leitura. Mas eu sempre tive uma alma voltada para a espiritualidade. Eu acho que eu nasci desde pequena que eu tinha essa conexão. Fé. Eu vou chamar de fé. É algo que nasceu comigo. Eu não sei explicar algumas coisas. Porque isso é tão intrínseco que é parte da minha natureza. Mas a parte de buscar para eu ter chegado até as terapias foi olhando para mim mesmo. Olhando para aquilo que me incomodava. Por que eu sou assim? Por que eu tenho vergonha? Por que na sala de aula eu tremo na hora de falar no público? Por que isso? Por que aquilo? E aí chega um momento que você vai buscando essas respostas. E aí... E fui. E fui. E fui. Assim que eu cheguei nas terapias. Na verdade, eu não me tornei terapeuta para cuidar das pessoas. Eu me tornei terapeuta para utilizar em mim mesma. Até porque eu gostava. E aí eu ia fazendo aquela terapia. E acredito que a espiritualidade tem ajudado em alguns processos. Sem querer. Quando em 2005 eu caí na Índia. Eu não sabia nem para onde estava indo. Uma amiga me chamou e eu falei, eu vou com você. E percebi que esse processo no retorno trouxe muito... Aí eu me percebi diferente na volta de algumas coisas. Que eu nem sabia. Caí lá. E ali alguns processos se intensificaram. E algumas, sabe? Algumas camadas foram saindo. Foram saindo. E aí eu me interessei cada vez mais em estudar. Em buscar. Em viver. Em experienciar. E a parte das terapias foram assim. Eu cheguei assim nesse caminho. Buscando me tornar uma pessoa melhor. Para comigo. Sempre assim. E aí dentro da minha alma e dentro de mim. Eu percebia que as coisas que faziam bem para mim. Eu queria compartilhar com as outras pessoas. Porque aquilo me fazia muito bem. E às vezes a gente... Isso é um outro aprendizado também. Porque às vezes cada um tem um tempo. E é isso que você vai aprendendo depois. Que a jornada, ela é individual. E cada um tem um tempo para cada coisa. Você pode até compartilhar aquela experiência. Mas você tem que respeitar o tempo da outra pessoa. Em querer ou não acessar aquela terapia. Aquele conhecimento. Aquela cura. Então, eu sempre fui uma... Eu chamo de buscadora. Não sei se é o nome correto. Mas para me melhorar o tempo todo. Para transcender tudo que eu vinha carregando. Bem, é isso. Ok. Muito bom. E aí a gente percebe o seguinte. Então, quando a gente ganha o sopro de vida. Que a gente traz a personalidade. A interferência que tem o meio ambiente. As pessoas. E as situações que a gente vive. Para se tornar o ser que nós somos. A primeira coisa que a gente recebe. É a missão de ser feliz. Só isso. Não tem que ser nada. Não tem que ser chefe. Não tem que ser profissional. Não tem que ser uma ótima, excelente mãe. Não, você precisa ser feliz. Quando a gente cai nesse contexto. A gente vai ter a nossa vida rodeada de várias situações. Várias pessoas que a gente escolhe que estão ali. E também os membros da nossa família. Nesse contexto. Cada vez que a gente está feliz. A gente não tem a necessidade de compartilhar com o outro. Então, sei lá. Ganhei uma coisa. Vou falar. Nossa, eu ganhei. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa pula com você. Ganhei. Ó, aquele ganhão. Às vezes não. E aí que tá. Esse processo de evolução e reintegração do eu. É algo individual. É seu com você. Então, Gabi. Conta pra gente. O seu processo foi fácil? Você teve preconceito? Você teve... Foi assim. Como é que foi? Toda essa mudança que você escolheu pra sua vida? Abre teu áudio, meu amor. Não, não foi fácil. Mas era... Mas... Foi muito desafiador. Mas hoje, cá. E todos vocês. Com tudo que eu acessei. Com tudo que eu busquei. Eu percebi que esse caminho, ele foi difícil. Mas porque eu atraí ele desta maneira. Então, de tudo que eu acessei de conhecimento. E uma das coisas que... Foi difícil pra eu aceitar é de que eu era 100% responsável pelo aquilo que eu atraía. Foi o caminho que eu escolhi pra aprender. Não necessariamente precisa ser dessa forma. Precisa ser desafiador. Mas eu percebi, fazendo alguns cursos, cursos voltados para a área de competências emocionais, algumas terapias, algumas crenças, que eu atraía o sofrimento. Eu atraía o que era difícil. Isso estava no meu campo. Quando a gente estuda um pouquinho da física quântica. De alguma maneira, aconteceram traumas na minha infância que, sem julgamentos, né? Não foi A nem B, foi o que eu atraí, o que eu precisava passar. Então, quando eu tive a oportunidade de acessar determinadas crenças, em 2013, 14, foi quando eu comecei a chegar mais à questão das crenças. Eu percebi ali que eu comecei a me alinhar com aquilo que eu gostava. Eu comecei a buscar coisas na minha vida do que eu mais gostava. Foi onde eu fiz os cursos de aromas. Eu já tinha feito do floral. Foi onde eu fui fazer o curso de reiki. Aí eu percebi que a minha alma estava um pouco mais leve. E aí eu fui fazendo coisas que eu gostava. Então, hoje eu entendo que todos os desafios, que todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, eu atraí para que fosse dessa forma. Eu, de alguma forma, precisei aprender por este caminho. Mas hoje eu acredito que não precisa ser assim. Não precisa ser pesado, não precisa ser sofrido, não precisa ser doloroso. Pode ser leve, pode ser alegre, pode ser feliz. Então, quanto mais você vai nesse caminho para dentro, não importa. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de terapias. Fiz muitas, diversas. Aconselho a todas, uso florais até hoje, uso aromaterapia, tetahealing, constelação, acupuntura. Utilizei vários caminhos. E todos eles caminhando para dentro. E hoje eu percebo que esse caminho que eu fiz podia ser diferente. Mas foi o caminho que eu cheguei até aqui. Então, hoje eu acho muito interessante essa questão da felicidade que você falou. Que hoje eu estava tentando compartilhar aquela apresentação com você. E aí eu estava relembrando a palestra com o Lama tibetano no Nepal. E aí ele estava contando da filosofia budista, não religião. E ele contava que o nosso objetivo era ser feliz. E quanto mais a gente distribui felicidade, esse é o ensinamento do Nirvana. Quando a gente está no ponto de compartilhar a felicidade, a gente está em Nirvana, na linguagem deles. E você falou exatamente da felicidade. Que todos buscam, de alguma forma, a felicidade. Todos nós. E cada um busca aquilo que, de alguma forma, precisa evoluir através daquela situação para transpor e transcender. E entrar dentro de você. E eu achei interessante a questão da felicidade. E nessa palestra também, compartilhando com vocês, ele falava muito da mente. E como a nossa mente quer estar no controle o tempo todo. Ela é necessária, esse plano encarnatório. A nossa personalidade. Sem ela, a gente não podia estar aqui. Mas ela não precisa estar o tempo todo no controle. A gente pode deixar a nossa consciência estar no controle. E a nossa consciência fala através do nosso coração. E ele ensinava algumas questões de como controlar essa mente. E um exemplo que ele trouxe, que eu quero compartilhar com vocês, é assim. De manhã, você ama uma pessoa. E à noite, aquela pessoa fez alguma coisa que você não gostou. E você deixa de gostar dela. Então, ele estava falando um pouco do mecanismo da mente. Para a gente tentar... Quanto mais a gente medita e quanto mais a gente está dentro da gente mesmo, a gente consegue perceber os mecanismos, o controle da mente, às vezes. Nos atrapalhando. Ela é necessária. Mas a gente pode deixar a nossa consciência, o nosso coração, o nosso sentir estar acima do controle dela. Ok. E aí, a gente percebe. Olha o que a Gabi trouxe de precioso. Então, a gente nasceu. A gente está interagindo com o ambiente e com as pessoas. Acontecem várias coisas que a gente vai precisar vivenciar para o nosso nível de evolução. Para a gente conseguir nos tornar pessoas cada vez melhores. Então, a questão de você atrair as coisas, a gente já sabe que hoje a metafísica já está estudando muito o poder que nós temos da atração. Na metafísica hoje, a base, se a gente for camassar o emoto com a experiência da água, entendendo que o nosso corpo é 80%, 70% de água, nós somos o que a gente pensa e o que a gente emociona. Uma vez eu pensando em abacaxi, o que vai acontecer? Vai vir uma melancia? Não, vai vir um abacaxi. Porque eu estou pensando no abacaxi. Então, essa lei do que você pensa e do que você manifesta, do que você planta, vai trazer para você as situações que vão ser importantes para você. Então, cada um de nós tem uma biografia de vida. A gente viveu algumas coisas. E o que a gente viveu traz quem nós somos. Traz a experiência do autoconhecimento. Traz a experiência da integração de quem eu sou e o que eu tenho. Esse período está trazendo muito isso, né, Gabi? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Não importa se eu tenho um carro, se minha conta está azul, está vermelha, tenho uma casa. Não. Quem eu sou? Então, essa busca de quem eu sou traz para a gente o despertar do autoconhecimento. E aí, você se permite ficar com raiva, ficar irritada, xingar, falar um palavrão, jogar um prato no chão. Mas aí, depois que isso aconteceu, você se permite respirar e voltar para o teu eixo. Então, confesso e concordo com a Gabi, esse não é um caminho fácil, mas não é impossível e não é difícil. Cabe a cada um de nós perceber o quanto existe o que para você representa o princípio inteligente, Deus, universo, Criador, Buda, Jesus. E esse divino, essa parte divina, vai auxiliar a gente a integrar a nossa parte material, a nossa sombra, que também são os nossos defeitos. Então, a partir desse propósito, Gabi, então conta para a gente quais que foram os mecanismos que você usou. Você falou algumas terapias, mas assim, para você encontrar esse pensamento, para você trazer a Bom Coração, o que que você usou para coordenar todo esse processo? O que que você usou para facilitar isso dentro de você? Abre seu áudio de novo. A Bom Coração e os produtos, né, eu não tinha programado. Eu não planejei abrir a empresa e trazer os produtos da maneira que eles estão hoje, né? Nessa minha busca de autoconhecimento, acho que eu fui deixando as coisas acontecerem. As coisas foram acontecendo. Eu fiz, né, assim, eu fiz o floral, mas eu já tinha conhecido algumas terapias lá atrás. Eu já tinha conhecido o Magnify Healing, quando eu era bem novinha, já tinha feito. Eu já tinha feito o Reiki lá atrás, quando o Reiki estava chegando, mas depois, em 2014, no finalzinho, eu resolvi fazer novamente. Eu fiz esse intensivo de terapias, de competências emocionais, que foi um marco muito significativo na minha vida. Mas eu acho que a busca de autoconhecimento, o vivenciar, eu fui deixando algumas camadas. Fui deixando algumas camadas. E fui fazendo alguns cursos e alguns cursos e não sabia bem onde ia chegar. E fui fazendo, mas fui me permitindo. Sem querer, eu deixava a alma me levar. Mas isso também não foi programado. Eu estou contando para vocês aqui hoje, porque hoje eu olho para trás e percebo que aconteceu dessa forma. Quando eu vi, eu já tinha feito e já estava lá e não sabia bem. Em 2014, foi um marco, por conta de algumas crenças que eu consegui liberar nesse curso, que eu também não imaginava. No início de 2015, eu quero contar uma experiência para vocês que eu achei bem interessante. Eu participei de um curso de competências emocionais e depois eu queria que todo mundo fizesse esse curso. Eu vi o Nata aqui de prova. Quantas vezes eu entrei na sala dela, você tem que fazer esse curso. Esse curso vai mudar a sua vida como mudou a minha. E eu lembro, nesse curso, eu soube que o instrutor estava organizando uma viagem para o Himalaia. E eu já tinha ido à Índia. Eu falei, puxa, Himalaia. Eu falei, puxa, eu tenho uma vontade. E aí eu cheguei perto dele e falei, olha, acabei de saber que você está realizando uma viagem para o Himalaia. Ele falou, é, o grupo está fechado. Nós estamos pagando desde o início do ano essa viagem. E aí eu falei, puxa, eu gostaria tanto de participar. Aí ele falou, Gabi, está fechado o grupo. Liga quando terminar o programa, liga lá para a empresa e coloca seu nome numa lista de espera. Falei, tá bem. E nesse ano, eu ia participar de uma viagem que foi cancelada, porque houve guerra em alguma parte do mundo e a viagem era para lá. E eu estava trabalhando como funcionária. Eu tinha as minhas férias que tinham sido... Ainda estava com direito às minhas férias porque aquela viagem tinha sido cancelada. E aí, faltando três meses para a viagem, dois a três meses, o pessoal já estava pagando essa viagem há um ano. E aí, naquele momento, eu peguei e fiz uma oração. Eu mandei uma intenção para Deus. Eu falei, Deus, né? Na minha linguagem, eu falei, Deus, se for para eu ir nessa viagem, só sabe que eu tenho muito medo do frio. Eu não podia sentir um frio, nada. Tudo, eu sentia muito frio. E o meu medo era do frio. Eu fiz uma oração para Deus e falei, se for para eu ir nessa viagem que não tinha vaga, vai aparecer uma vaga, eu vou ser chamada, eu vou entender que é o seu sinal para eu ir nessa viagem. E aí, faltando dois meses para uma viagem ou três meses, me ligam dizendo que tinha aberto uma vaga. Aí, eu entendi o sinal e me escrevi sem pestanejar. Eu falei, agora eu tenho um medo que é o frio. Como que eu faço? Porque a gente foi no alto inverno. Se eu já sentia um frio no Rio de Janeiro, imagina, aqui é uma cidade quente. Imagina eu indo para o Himalaia. Era o desafio do desafio. E aí, eu falei, agora eu tenho que lidar com isso. Na verdade, eu acho que era alguma memória. Porque a minha primeira noite no Himalaia, eu não durpi, eu fiquei acordada. O saco de dormir era menos 20. Sabe lá quanto que eu, com duas, três calças, não sei quantos casacos, não sei quantas meias, gorrinho, toda fechada. E o meu gorrinho caiu. Eu achei que eu ia morrer congelada pela cabeça. Foi assim, passei a noite acordada. Na primeira noite, na caminhada. E depois, acordei feliz. Eu acho que era alguma memória. E não senti mais frio, né? E aí, eu acho que eu comecei a contar para o Himalaia. Porque nessa viagem, eu venci muitos desafios. E quando eu voltei dessa viagem, muitas coisas aconteceram. A própria marca Bom Coração veio dessa viagem. A criação dos produtos aconteceram depois dessa viagem. Mas assim, eu fui deixando acontecer. Eu não programei. O que vinha, eu ia fazendo. Eu desenvolvi os produtos. Eu desenvolvi para trabalhar artesanalmente. Porque eu falei, eu vou ser terapeuta. Então, eu vou oferecer isso para os meus pacientes. E criei os produtos. Então, você me fez a pergunta dos desafios. Eu já me perdi um pouco no que você perguntou. E acabei indo por esse lado. Mas quando eu retornei, algumas coisas que vinham, eu fui deixando acontecer. Então, eu não programei muito. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Aí, alguém gostou dos produtos. Aí, eu conheci uma química francesa. Que falou, nossa, mas esses aromas são muito bons. Eu falei, gente, como que eu criei isso? Assim, né? Porque, óbvio, eu tinha o estudo das flores. Eu tinha o estudo dos olhos. Eu combinei os olhos que potencializavam aquelas flores. Mas você combinar um aroma que fique agradável, aí já é outra coisa. Aí, eu falei, Deus aí deu uma portinha. Porque ela falou, nossa, isso é muito agradável. E acabou acontecendo os aromas. Ela falou, por que você não vai com isso adiante? Eu falei, eu não sei fazer isso. Eu não imaginava fazer isso. Ela falou, eu te dou os caminhos. E aí, as coisas foram, acho que, acontecendo. Eu fugi um pouco, acho que, da tua pergunta, cá. Mas, eu tô aqui falando. E eu não programei. Então, eu fui fazendo terapia, tudo em busca. E fui deixando as coisas acontecerem. O que se apresentava, eu ia. O que se apresentava, eu ia. E estou aqui hoje. E fiz um outro curso esse final de semana. Também pra trabalhar em mim. Maravilhoso. Que eu tô, assim, encantada. E esse curso tá me ajudando na questão de meditação também. Mas vamos lá. Ótimo, Gabi. É assim que é. A cesta de partilho é assim. A gente faz uma pergunta, introduz. A pessoa fala bastante. Esse que é o objetivo. Bom. Mas, aí, a gente tá trazendo a Gabi. A história dela. Gabi, conta pra gente. Profissionalmente, você não era terapeuta no começo. O seu chamado veio pra uma outra forma. Você fez o que muita gente tem medo de fazer. E, ó, tô vendo umas carinhas que eu conheço aí. Que tiveram chamado. Tavam numa área que achavam que a área era a área que você tinha. Era uma área legal. E, de repente, do nada, acontece um monte de coisa na nossa vida. E que faz a gente achar que a gente tá perdido. E, aí, a gente tá 50 anos fazendo uma mesma coisa. E muda. Então, Gabi, esse despertar. Conta essa história pra eles. Porque a gente tá falando de propósito de vida. E é aquela coisa. Muitos de nós vamos fazer uma mesma coisa e ficarmos felizes com isso. Mas chega determinado momento da nossa vida que a gente não quer mais. Não faz sentido. E, aí, a gente desiste de curso. Larga curso. Larga carreira. E vai fazer e seguir os nossos sonhos. Então, Gabi, conta a sua história nesse sentido aí pra eles. Eu trabalhava com publicidade. Eu encerrei um ciclo de 27 anos ano passado no mercado publicitário. Eu entrei em 1992 e terminei ano passado. Em 2005 foi quando eu fui a primeira vez à Índia. E, aí, toda vez que eu ia à Índia, eu arrumava a minha mesa do trabalho. Porque eu achava que eu não ia mais voltar. Demoraram 15 anos pra eu tomar essa atitude. 15 anos. Eu ia pra Índia. Mas, assim, eu voltava porque aconteciam algumas coisas que eu atraía pra aprender, pra crescer, pra evoluir. Mas que aquilo me agredia de alguma forma. Então, eu viajava. Era uma mil maravilhas. Então, eu voltava energizada e aguentava mais um ano. Acabou que fui algumas vezes seguidas pra Índia, pra, talvez, como fuga, né? Ou viver novas experiências. Mas eu voltei pra esse trabalho e eu não entendia, né? Tava nesse trabalho. E eu, quando eu entrei em publicidade, eu era extremamente tímida. E eu entrei na área comercial. Muito tímida. E fiquei há 27 anos e saí ano passado. Em 2005, teve a questão da Índia, né? Sem buscas religiosas. Conheci mestres indianos. Mas pra viver as experiências. Pra vivenciar. E em 2012, eu fiz o curso de florais. Com a Neide. Eu tinha já feito uso. A minha terapeuta tinha me passado floral. E eu tinha sentido uma melhora fantástica. Eu fiquei tão encantada com os florais de Saint-Germain. Que depois eu fui fazer o curso com a Neide. E depois que eu... E eu me dei conta no Pratitioning. Quando eu fiz esse curso... Quando eu usei os florais de Saint-Germain. Eles não saíram mais da minha vida. Só que eu só dei conta disso agora. No final do ano passado. Que eles não tinham saído da minha vida. Desde que eu tive o primeiro contato com eles. Só que eu não fui juntando as coisas, né? Em 2012... Aí eu falei... Vou me tornar terapeuta. Mas pra usar em mim. Na minha filha. Na minha família. Aí em 2014. Eu fiz esse curso de competências emocionais. Que eu senti que ele me trouxe mais pra minha essência. Ele me abriu uma porta. Pra eu fazer aquilo que eu mais gostava. E eu era apaixonada por cheiros. E eu caí na aromaterapia. Eu passei dois anos fazendo todo tipo de curso na aromaterapia. Psicosomática. Só pra... Depressão. Só pra animais. Só pra grávidas. Só pra chakras. E aí eu fui me encantando com esse mundo. E aí eu resolvi... É... Juntar. Aí eu fiz o reiki. Aí eu fui na viagem do Himalaya. Aí eu juntei aromaterapia com a terapia floral. Pra fazer sprays de ambientes. Que o meu plano B era ser terapeuta. Eu ia deixar a publicidade em algum momento. Eu estava me preparando pra isso. E fazendo cursos e nada. E desenvolvi os sprays e nada. Atendendo muito eventualmente um amigo ou outro. Fazendo sprays personalizados. E... Fui pro Himalaia. E aí quando voltei do Himalaia. Parece que... É... Eu me conectei mais com a minha essência de alguma forma. Inconscientemente. E aí eu lembro até hoje. Que aí eu fiz um mapa numerológico pitagórico. Vou contar pra vocês. Fiz. Eu já tinha feito um mapa védico. Mas esse mapa foi muito interessante. Que uma amiga que me indicou. Ele não me conhecia. Ele pegou meu nome. E minha data de nascimento. Fizemos por Skype. E aí ele... Quando ele me descreveu nesse mapa numerológico. Eu não acreditei. Ele me descreveu. Ele não sabia nada. Ele falou qual era o número da minha personalidade. Qual era o número da minha missão de vida. Qual era o número do meu caminho. Ali, gente. Eu entendi toda a minha busca. Desde pequena. Voltada na questão da espiritualidade. Como é que eu agia. Como é que era a minha personalidade. E por que que eu tava com a questão da Bom Coração. Ali foi quando eu criei a marca Bom Coração. Eu me assumi como terapeuta. Porque eu entendi qual era a minha missão de vida. E a minha missão de vida, segundo esse mapa numerológico, é a passar conhecimento. Aí eu entendi por que que eu caí na publicidade e em comunicação, sendo uma pessoa que me escondia. Que não queria falar. Eu fiz muitas terapias pra estar falando com vocês aqui. Eu luntei muita coisa nos últimos tempos. Porque alguma memória de ou ser julgada, ou errar, ou alguma crença que eu não sei explicar. Mas que eu passei essa quarentena inteira limpando. Porque a gente vê que outros caminhos são sendo tomados. E eu fui sendo afunilando pra chegar. A Camila sabe disso. Desde o final do ano passado, a Camila falou, Gabi, Gabi, tem tanta coisa pra... Tudo caminhando pra esse momento que a gente tá aqui agora, né, Cá? Então, enfim, limpei muitas coisas agora pra estar aqui falando pra vocês. Deixa eu voltar o que eu tava falando. E com isso, aí eu desenvolvi os produtos, fui buscando caminhos pra industrializar. Mas no momento, eu vou contar pra vocês, no momento que eu criei, que esses produtos foram criados, não era pra industrializar. Não era. Eu tenho um amor muito grande pelo planeta Terra. Também não sei explicar essas coisas. E eu queria trazer um produto natural, que elevasse o padrão vibratório das pessoas, da casa delas, do ambiente que ela vive e do planeta. Porque quando eu conheci o potencial energético dos óleos essenciais, do que eles eram capazes de fazer, e das flores, e como isso podia elevar a nossa frequência, eu quis criar um produto 100% natural. O produto é 100% natural, mas eu quero, eu pretendo no futuro tornar ele sustentável 100%. São passos. Então, assim nasceu a Bom Coração, depois dessas jornadas, depois desses desafios. E aí, a Bom Coração nasceu enquanto empresa em 2018. Os produtos ano passado, eu falei, e agora? E aí, tava batendo na minha porta. A Bom Coração, e eu não conseguia fechar o ciclo da publicidade. Existia um apego da minha parte, muito grande emocional. Medo, apego. E aí? O que eu faço com todos esses sentimentos? Aí, o que aconteceu? O meu corpo falou por mim. Quando os produtos nasceram, em maio, eles se materializaram enquanto produtos, né? No vidrinho, em maio do ano passado. Em junho, eu saí de férias obrigatório pela empresa. A empresa tava naquele período, férias compulsórias, que eu era obrigada a ficar em casa. Fiquei em junho. Fiquei fazendo movimento de botar o produto no mercado, com a Bom Coração, com os produtos prontos em junho. E aí, eu precisei voltar pra empresa em julho. O que aconteceu? Eu não conseguia levantar da cama. Eu chorava, chorava, chorava. Não conseguia. E aí, eu comecei a chorar. Não conseguia. Meu corpo não queria sair da cama. Eu não queria ir pro trabalho. Eu ia. Ficava triste o dia inteiro. E fui me encolhendo. E fui perdendo vibração. E fui me anulando naquilo. Aquilo foi me deixando muito triste. Até que eu falei, não dá mais. O meu corpo, como eu não tomei... Não tive coragem... Imediato, o meu corpo agiu por mim. O meu corpo me impulsionou. E aí, eu vi que eu tinha que dar esse passo. E que... E aí, com florais, com todos esses processos. E aí, eu fui e veio um impulso muito grande dentro de mim. Eu não queria sair brigada da empresa. Porque eu era muito grata por tudo. Eu queria sair com gratidão. Eu queria fechar um ciclo com gratidão. Um ciclo que me proporcionou tantas coisas maravilhosas. Mas, assim... O medo é o grande vilão nesse processo. A gente cria muitas coisas. Tem que ter uma dose de coragem. E confiança. E fé. E entregar. Porque eu fui entendendo que todo esse processo... Estava batendo na minha porta. E só tinha uma maneira. Experimentar. E se não der certo? Tudo bem. Eu tentei. Mas aquele caminho, ele já tinha fechado um ciclo na minha vida. E tinha outro se abrindo. Tinha outro começando. Estou nele. Me sinto no início desse processo. E estou aqui para contar essa história para vocês. Muito bom, Gá. Engraçado que a gente se encontrou no Pratishiro ano passado. Ela estava bem nessa transição. O que eu quero reenterar, assim, da história da Gabi? Que ressoa na nossa também. Existem vários processos na nossa vida. E tudo é uma questão, às vezes, de escolha. Às vezes, as coisas são impostas. Mas isso num segundo momento. A primeira coisa, quando você entra num conflito, entre, que nem ela fez, ó, material, eu ganho tanto. Mas o meu sonho é a bom coração. Então, assim, eu vou ter que abrir mão. Eu não vou conseguir. Então, o que ela fez? Ela ficou com os dois. Usou o que ela ganhava. E muita gratidão pelo que ela fazia. Pra pagar os cursos que ela quis fazer. Chegou um determinado momento que a vida, a vida, Deus, a espiritualidade, é muito sábia. Porque o que acontece? A vida vai se levando e vai percebendo que a pessoa tem dificuldade de tomar uma escolha. De ter as rédeas. Requer muita coragem. A Gabi, eu conheço. A Gabi tem uma filha. Então, tem todo um outro processo envolvido. E aí, o que acontece? O corpo dela somatizou e padeceu. Ela ficou doente. E a partir do momento que ela ficou doente na cama, sem ânimo pra trabalhar, sem vontade pra ir, ela se permitiu. Ficou lá. Só que aí, depois, ela se conectou. E aí, ela viu e achou a resposta. Então, gente, olha que interessante a história da Gabi. Ela trouxe os processos pela dor e os processos pelo amor. E ela trouxe a escolha e a consequência dessa escolha. Hoje, ela trabalha com aquilo que ela ama. E dá pra sentir, viu, Gá, na tua fala. O quanto você ama o que você faz. Mas, pra isso, ela abriu mão da parte material pra lutar pelo sonho. Então, o que é o propósito de vida? O que é isso? Nós temos, sim, nossos desejos materiais. Não é pra esquecer o dinheiro, não. A gente tem que pagar conta. Mas, a gente não pode ser escravo dessas contas. Escravo, então, trabalhar ou só receber pra pagar conta? E aí? Como é que eu vou estar? Como é que tá o meu coração? Então, quando você inicia o processo do despertar, do autoconhecimento, você começa a perceber, não, peraí. Tem mais alguma coisa. Não, peraí. Tá faltando alguma coisa. Então, é aí que está o grande lance da gente conseguir se conhecer, se sentir e seguir o nosso coração integrado à parte material. Eu tenho, viu, Gabi, aqui muitos pacientes que ficam voando, sabe? Vários planos. Então, tem 200 mil planos na cabeça que querem fazer. E aí, não centra também. Então, às vezes, falta o pé no chão. Então, a gente não tá trazendo pra vocês uma receita. Ah, não. Agora eu vou seguir meus sonhos e vou largar tudo. Não. De forma a unir o que você pensa com o que o teu coração, o que os teus guias, o que a espiritualidade te traz. A partir da união do pensamento e da emoção, você consegue, sim, encontrar o seu rumo, o seu caminho. Nem sempre esse caminho é solitário. A Gabi trouxe, ela fez várias terapias, ela se submeteu. Então, não é uma coisa que a gente faz muitas vezes sozinho. A gente precisa, sim, estender a mão aí de auxílio. E aí que tá. Pedir auxílio não é vergonha também. Então, Gabi, eu vou pedir licença. Posso já passar o vídeo do Himalaia agora? Então, a Gabi nos presenteou aqui com um vídeo que ela trouxe do Himalaia. Então, eu vou pedir pra que vocês assistam com os corações abertos pra gente ir pra nossa parte que você assiste. A Gabi... A Gabi... A Gabi... A Gabi... Amém. 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 Nossa, Gabi, muito, muito lindo. Nossa, dá vontade de ir pra Imalaia. Acho que todo mundo tá querendo. Gabi, compartilha um pouquinho da montagem desse vídeo, das frases, como é que você intuiu. Abre o vídeo. Vou pedir pra que vocês que tiverem perguntas, já coloquem no chat. Eu vou pedir pra Gabi falar. Vou falar mais um pouquinho e a gente já vai pras perguntas de vocês. Então vai lá, Gabi. As fotos eu mesma bati na caminhada, na subida. Foram quatro dias de subida até chegar a Tang Bosch, que era aproximadamente quatro mil metros ao nível do mar. E aí eu fui tirando pelo caminho. As frases, elas foram frases que vieram por mim mesma numa psicoterapia reencarnacionista. Então, a terapeuta, ela conduzia aquele processo e essas frases eu mesma acessei e eu escrevi. E depois eu resolvi juntar essas frases que eram pra mim mesma que vieram nessa terapia, juntar nessas fotos. E a única foto que não tem a ver com Himalaia é o Buda final, que é um Buda de 33 metros do Butão. Porque nessa viagem eu fiz Himalaia pelo Nepal e Ninho do Tigre no Butão. então esse é um monumento que fica, que foi patrocinado pela China, Malagia, cinco países. E aí patrocinaram esse Buda gigante e essa foto é do Butão. As outras todas da minha caminhada ao longo de cinco dias. E o Everest é aquele que tem a fumacinha. Aquele que vocês viram com fumacinha assim, bem como se tivesse uma auréola em volta, é o Monte Everest. Não cheguei até lá não, tá gente? São as fotos. Eu cheguei até Calapatá que era cinco mil quinhentos e quarenta e cinco. Mas de helicóptero, rezando tudo que vocês possam imaginar. Eu era a única que não queria ir. A única. É... Mas fui. Foi fantástico. Muito bom. Muitas vezes, gente, quando a gente vai buscar o nosso propósito de vida, a gente precisa passar por um processo de introspecção. Por um processo de você com você mesmo. Muita gente acaba optando por viajar pra poder se parecer, pra poder sair da tua zona e poder colocar a cabeça num lugar. Então, o processo de viagem e o processo de meditação que nada mais é você estar com você mesmo, você estar no momento presente. E existem vários tipos de meditação que não é só aquela de você sentar por uma música, fechar os olhos. Não. Às vezes, lavando uma louça, você está meditando. Dirigindo, você está meditando. Caminhando, você está meditando. Colocando a sua cabeça no lugar, você vai conseguir encontrar a resposta. O grande segredo do encontro do propósito de vida é você saber que você sabe o que é pra você. Siga a tua intuição. Presta atenção nas mensagens que você recebe Facebook, Instagram, as pessoas, televisão. O universo, Deus, a espiritualidade conversa com a gente dessa forma. E lembra que mudar pode ser dolorido ou não. Depende do quanto você vai estar conhecendo você mesmo e quais são as ferramentas e pessoas que você vai buscar para te auxiliar nesse processo. Então, em meu nome, eu queria agradecer vocês. Então, eu acredito que essa é a minha fala final. Gabi, vou falar para você fazer a sua conclusão para a gente abrir aí para a participação deles, tá bom? Então, vai lá, Gabi. Abre seu som. Faz a tua conclusão. E aí, a gente vai conversar com ele agora. Eu quero agradecer, na verdade, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, compartilhando a minha história, compartilhando esse momento, né, que nós estamos juntos nesse grupo. Eu só quero agradecer. Gratidão. Gratidão a minha por você ter aceitado. Lembrando que, olha que interessante, a gente está em 20 e a Celina é duas pessoas. Então, a gente está em 19 hoje. Então, olha que interessante o quanto a gente consegue unir pessoas no mesmo objetivo. porque sempre a Gabi a gente está aqui falando é porque a gente precisa rever e rever e rever e rever e a gente está aí a serviço. Então, eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Bom, eu vou fazer, Gabi, a primeira pergunta aqui que é a pergunta da Sofia. Ela quer saber se você tem novos aromatizadores em processo de criação. E aí, Gabi? Responde a Sofia. Abre seu áudio e isso não esquece. Eu tenho dois prontos maravilhosos. A Camila conhece um deles. Volta e meia ela pede ele. Olha, você pode mandar esse? Eu falei, calma cá. Esse ainda não foi produzido. Eu parei de criar, para falar a verdade, por enquanto. Porque eu tenho agora essa produção que está no mercado. Tenho dois maravilhosos, mas que ficaram para o segundo momento. E depois eu pretendo criar outros, mas eu dei uma parada na criação porque minha mente é muito fértil nesse sentido. de se deixar. Eu fico o dia inteiro brincando e criando produtos. Mas eu tenho dois. Prontos. Ok. Já já vão ser lançados, né, Gabi? Já já ela está compartilhando. Gabi, aqui, tanto a Maísa quanto a Vanessa trouxeram a emoção durante o vídeo. Então, como que você fez? Porque você uniu. Olha que interessante. A Gabi uniu as fotos. Então, a magia do Himalaia. Acho que todo mundo quer comprar passagem. Agora a gente não pode, né? Mas para ir para lá. A música. E você uniu as frases também. Como é que foi isso para você? Essa união. A produção desse trabalho. E lembrando, gente, que a Gabi compartilhou comigo hoje isso quatro e meia da tarde. Ela falou, Ah, eu vi aí um vídeo. Vamos pôr? E aí a gente testou antes e deu certo. Que é um arquivo bem pesado. Então, Gabi, conta para a gente como é que foi essa composição. Abre seu áudio. Está aberto? Foi por intuição. Intuição. Por intuição. Como eu acordei hoje, hoje eu acordei e aí eu sentei e é como se eu já estivesse nesse encontro com vocês hoje. Eu falei para cá. E aí começaram a vir as coisas que eu tinha que trazer para vocês. Veio como uma visualização para mim. Eu trazer uma oração porque eu trazia as coisas que falavam comigo. Como era para falar do propósito, né? De vida. O que que a Gabi gosta? O que que fala comigo? A oração fala comigo? Ou seja, não importa a forma da oração. Ela fala comigo. Então eu falei, poxa, eu vou levar uma oração no começo. Eu queria cantar para vocês. Veio uma música para eu cantar para vocês. Eu mandei para a Camila. Camila, eu quero cantar para eles. Eu falei, pronto. Eu viajei geral. Você falou. Ferrou, Gabi. Agora pode cantar aqui para a gente. Mas é porque eu tenho uma conexão com o som, né? Tanto que eu coloquei o som nos produtos. Os produtos não tem só o floral e só a aromaterapia. Tem o som. E aí a história da tigela tibetana, né? Que eu comprei no Nepal. E eu comprei para enfeitar a minha casa. E eu não ia comprar. E estava todo mundo lá numa loja comprando, tocando na cabeça. E eu falei, não vou comprar essa. Ainda tenho que ir para o Butão. Eu não podia gastar meu dinheiro. Porque eu ainda tinha mais um... Eu tinha mais um caminho para seguir. E aí um colega todo espiritualista falou, nossa, essa aqui tem um som poderoso. Pronto. Falou a palavrinha mágica. E aí eu comprei a tigela, porque era a tigela da lua. E quando eu tocava na lua tal, os símbolos dentro da tigela saíam. Me encantei com a tigela. Trouxe a tigela. Falei, não posso contar para ninguém quanto custou essa tigela para enfeitar a minha casa. Quando eu cheguei no Brasil, existia uma terapia para você usar essa tigela, essa grada no corpo para alinhar chacras. Bem, então, voltando à pergunta da Camila, porque eu fugi da pergunta de novo. Foi por intuição. Eu não sei explicar. Igual hoje. Eu falei, eu quero ler a oração tal antes de começar. Se der, eu quero cantar. Aí veio o vídeo. Aí, sabe? E aí eu fui fazendo. E aí eu não sei explicar. Não sei. Aconteceu. As fotos eu tirei. E a música, essa música fala muito comigo. Essa música me lembra essa viagem o tempo todo. Para eu me conectar com essa viagem, eu coloco essa música. E intuição. Ok. Gente, olha que interessante. Quantas vezes aparecem coisas na sua cabeça? Mensagem. Você fica assim atordoado. Você fala, nossa, eu estou ficando maluca. E é exatamente o que a Gabi falou. Isso tem um nome. Isso é intuição. Isso tem um outro nome. É você desperto. O processo do despertar traz para a gente a oportunidade de ter contato com isso. De repente, do nada, você quer, sei lá, um chocolate e um amigo seu te dá o chocolate. E você fala, nossa, o que aconteceu? Então, isso é conhecido como sincronicidade, sincrodestino. Então, eu pensei naquilo, de alguma forma eu gero isso. E isso é um conceito metafísico. É óbvio que é bem assim. É uma coisa que está sendo estudada. É uma coisa que está sendo trazida. De referência, eu trago para vocês Depak Chopra. Que traz o sincrodestino e traz essa questão. Mas o que a Gabi quis dizer? A partir do momento do sim dela, porque a gente vem conversando há uns 15 dias já. E a Gabi, ela está... É que assim, eu sou falante, eu estou trazendo. Então, a gente está fazendo essa comunhão de trazer a parceria no processo. E a gente estava conversando. Então, assim, hoje de manhã, na meditação dela, ela já se conectou com vocês. A Gabi não sabia quem vinha. A gente sabia algumas pessoas, outras vieram hoje. Então, assim, a partir do momento que vocês, de alguma forma, teve alguma coisa. E falou, nossa, eu vou ouvir essas duas falando sobre propósito de vida. Já se formou uma corrente energética. O número 19 pessoas pensando numa mesma coisa. Vibrando uma mesma energia, uma mesma busca. E isso, para mim e para ela, como facilitadoras dessa roda, dessa partilha, Traz para a gente várias ideias e várias palavras. Vocês acham que tem roteiro? Tem um mini roteiro. Com a Gabi eu não tenho um pouco. Mas, no mais, é o nosso ser falando e compartilhando. Então, é assim que a gente funciona. Então, nesse lugar, não se assustem. A partir do momento que você pede para Deus e para aquilo que você acredita. Uma resposta, um caminho. Se você abrir os seus olhos para ver. Seus ouvidos para escutar. E sua boca para falar. Você vai perceber o que está sendo cocriado aí. Você vai perceber que você pensou de alguma forma aquilo acontece e aparece. E não é do nada que você encontra um curso. Que você encontra uma pessoa. Que você recebe uma mensagem. Está tudo escrito. E é trazido para a gente como um presente. Tanto os desafios que vão fazer com que a gente cresça. Quanto as coisas boas que vão fazer com que a gente entenda que a gente também merece o bem. A gente também merece as coisas boas. Então, se você, de repente, ganhou agora um colar de mil reais. Não acha que é pouco para você não. Você merece o colar de mil reais. E se de repente você caiu. Presta atenção que isso vai fazer você ficar mais forte. E se você precisar, estende a tua mão. Que existem várias pessoas aí que podem te auxiliar. Então, eu queria perguntar agora se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Levante a mão para cá. Acho que... Não. Como está tudo bem? Zil, Marta. Zil, Nart está tudo bem? Avan, tudo bem? Marta, nada? Marta também nada. Gi? Nada. Sônia, ok. Samuel? Beleza. Malu? Ninguém tem perguntas então, Gá. Então, a Aline tem pergunta? Não. Está todo mundo tímido. Então, Gá. Pedi para você fazer o... Ah, não. A Con tem uma pergunta. Vai lá, Con. Eu estou conhecendo agora esses florais. Eu queria saber como que eu posso conhecer, ter acesso aos que existem e as finalidades dele. Ótimo. Beleza. Ô, Gabi, fala um pouquinho da Bom Coração para eles entenderem como eles podem comprar. Aproveita para fazer esse seu marketing também. Abre seu som, meu amor. A Bom Coração hoje tem uma linha de sete sprays de ambientes, com florais de Saint Germain, óleos essenciais, o som. Então, nós temos alguns pontos de revenda e podem ser adquiridos no site bomcoraçãoaromas.com.br. E tem uma colônia também que é a Santa Lavanda. Mas a Santa Lavanda só tem a parte da aromaterapia e do som. Ela tem gotas d'água de Nossa Senhora de Lourdes, é a Santa Lavanda. Na verdade, essa lavanda eu fiz para mim. Eu tinha um frasco em casa e eu falei, vou fazer uma lavanda para mim. E aí as minhas amigas começaram a gostar, a gostar, a gostar. E aí quando eu comecei a estudar os caminhos para industrializar a linha de aromatizadores, eu incluí a colônia. Eu sou suspeita, gente, porque eu sou super curiosa. Então, quando a Gabi me mostrou, porque lembra que eu falei, a Thalita que me trouxe, eu experimentei em mim, no meu processo criativo. Eu sou assim, eu às vezes devanei um pouco, às vezes eu fico um pouco procrastinando, então não é o normal meu. E aí eu comecei a usar os aromas dela e aí quando eu conheci, a primeira coisa que eu perguntei foi exatamente o que a Con perguntou. Como é que é feito isso? E aí a Gabi falou que ela fez a sincronia do floral com aroma, ela achou um laboratório e o laboratório permitiu que ela entrasse, tocasse a tigela tibetana na produção e aplicasse reiki em todos os aromatizadores. Então, não é só, é que a gente quando fala da gente, a gente é meio tímido, né Gabi? Não é só aroma e floral, tem a energia do reiki, para quem não conhece o reiki, o reiki é uma técnica, uma técnica de imposição de mãos ou através do olhar e do sopro, que aquele que é o reikiano, ele consegue captar a energia do universo, unir com a energia dele e trazer para aquilo, para a pessoa, para o ambiente. Então, essa é uma técnica. Já a técnica da tigela tibetana trabalha um pouco da oração, a meditação e a vibração do som para potencializar aroma e potencializar o floral. Então, a Gabi intuiu essa fabricação desses produtos e, além disso, ela trouxe o mantra Bom Coração. Gabi, você não falou disso, o mantra Bom Coração, que você me falou que eu fiquei apaixonada, conta aí para ele. Nessa minha viagem para o Himalaia, pelo Nepal, eu estava contando um pouquinho para vocês sobre esse bate-papo, essa palestra que a gente teve com o lama tibetano. E aí, nessa conversa, a gente queria saber como funcionava, quais eram os conhecimentos que ele podia estar passando para a gente sobre o budismo, que era o que ele atuava. E ele estava falando sobre a filosofia, sobre o controle da mente, sobre a felicidade e como a gente não deixar se contagiar pelos pensamentos, que os pensamentos tendem ao negativo e que é para a gente tentar o tempo todo levar para o positivo e tentar ter uma vida feliz. E aí, dentro dessa palestra, ele estava conversando porque alguma pessoa falou assim, como é que eu faço então para controlar a mente? E aí ele perguntou para o nosso grupo, o que é uma pessoa, explicando sobre esse processo de felicidade também, o que é uma pessoa no país de vocês que tem essas características? Aí um colega nosso falou, é uma pessoa que tem um bom coração. Aí ele falou assim, se vocês não conhecem nenhum mantra ou nenhuma oração, usem bom coração, bom coração, bom coração. E aí veio daí a marca, veio como mantra. Em 2015, quando eu retornei nos meus processos de terapia, eu estive escolhendo os nomes, a minha terapeuta me ajudando no processo, a gente acessou que eu podia usar esse nome, que era até um presente para bom coração, usar esse nome bom coração. A bom coração é o ensinamento do amor e da compaixão, que é o que a gente precisa. Então veio essa... Agora, eu não sei explicar porque eu senti tudo no meu coração. A marca tem 108 contas, tem um diapamala. Mas eu também rezo terço, porque eu tenho uma conexão com a oração. Eu não rezo só o diapamala, né? No diapamala eu rezo os mantras, mas às vezes eu rezo o terço. Então, que é uma forma de oração. Então, na marca bom coração tem um diapamala, tem 108 contas, tem uma mandala, tem uma flor de lótus e tem três vezes bom coração que representa um mantra. Para quê? Para despertar nas pessoas aquilo que ela tem de melhor, que é o amor e a compaixão. Então, a Gabi trouxe para a gente uma dica, né? Então, se você se sentir perdido, se você quiser alguma palavra, alguma coisa para te ajudar, você pode mantrar, então vocalizar bom coração, bom coração, bom coração. Se você quer potencializar isso na sua vida, você pode também ir entrar, que é você escrever bom coração. E aí, a gente tem na cultura tibetana o japamala, que é um terço grande com 108 contas. E que você vai contando e vai repetindo o mantra num processo meditativo, que também é uma dica que vocês podem fazer. Então, em meu nome, eu queria muito agradecer vocês pela presença. Então, agradecer cada um de vocês pelo sim. Esse vídeo, ele vai ficar disponível depois no YouTube para vocês reassistirem tudo. Queria muito de coração agradecer a Gabi pelo convite. Agradecer muito essa parceria, essa união. E convidar você, Gabi, a depois no YouTube, gente, vamos ter os contatos. Então, quem quiser receber nossos mailings de cursos, webinars, põe aí o teu e-mail aí no chat para a gente anotar. Vou pedir para você, Gabi, suas palavras de encerramento. E vou pedir para você fazer a nossa oração aqui com a turma de encerramento para finalizar o nosso dia de hoje. Então, super gratidão pelo aceite, Gabi. Você sabe que você está no meu coração e adorei essa troca. Então, com você, Gabi. Pode abrir o seu som. Bem, eu não me programei para fazer a oração final, só a abertura, né? Porque eu ia cantar. Eu quero agradecer a cada um de vocês, do fundo do meu coração, por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa noite de hoje, nesse momento de troca. que Deus, o universo, a espiritualidade que representa para vocês derrame sobre cada um de vocês muitas bênçãos, muita luz, que vocês possam sempre se conectar com o coração de vocês, que é por onde o Criador, essa força que faz com que a gente viva estar dentro da gente, se tem alguma coisa para falar para vocês, amem-se, cuidem-se, respeitem-se, elevem-se. É isso. Ok, e para finalizar, vou pedir para que cada um coloque, deixe uma palavra aqui na nossa roda, para a gente finalizar esse processo. Lembrando que a Gabi abriu com elevem-se. Eu abro com conheçam-se. Vai lá, Andréia. Paixone-se. Celina, abre seu áudio, Mã. Respeitem-se. Respeitem-se, muito bom. Com? Pode falar, com? Coragem. Coragem. Ok, tenham coragem. Vilnar? Espera aí, Vilnar. Abre seu som, meu amor. Isso, pode falar. Aceitação. Ok, aceitem-se. Olha que forte essa roda. Van? Abre seu áudio. Floresção. 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 Vai lá, Martinha. Abre seu áudio também. Marta. Marta. Se abraça. Se abraça. Se abraça. Que forte também. Sofia. Reflita. Reflita. Ok. Samuel. Abre seu áudio. Abre seu áudio, Sá. Eu ia dizer uma que disseram e eu troquei para chamado. Chamado. Olha cá. Chamado. Ok, gratidão, Sá. Malu. Abre seu áudio, isso. Fala, Malu, de novo. Espera aí que fechou. Felicidade. Ótimo. Felicidade. Yara. Abre seu áudio e pode. Eu cheguei meio atrasada, mas eu acho que sempre é tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Ok. Sempre é tempo. Muito forte. Guá, abre seu áudio. Vivenciar. Vivenciar. Vivenciem. Vivenciem. Gratidão, Guá. Ok. Vamos ver a Aline. Aline, abre seu áudio. Simplicidade. Simplicidade. Ok. Maísa, abra seu áudio. Emoção. Emoção. Gratidão, Ma. Ótimo. Edna. Sintam-se. Sintam-se. Ok. E vamos ver se a Cris consegue. Cristiane, abra seu áudio. E fale a sua palavra. Não sei se a Cris tá aqui. É, acho que não. Bom, então queria agradecer vocês em meu nome. Dizer que foi uma honra aqui ter cada um de vocês. Dizer pra vocês que é um caminho que não tem tempo, não tem idade. Não tem momento certo. Esse momento é agora. Então, super gratidão a cada um de vocês pela presença de hoje. Pelo momento de hoje. por nós podermos partilhar. . Tchau.